Música O governador inaugurou obras de ampliação da pista do aeroporto de Juí no valor de 880 mil reais. A pista de pouso e decolagem foi alargada de 18 para 23 metros. O aeroporto significa mais relações comerciais, mais qualidade de renda, mais depósitos, enfim, e propicia esse avanço do desenvolvimento dessa região. Então, somos imensamente agradecidos pelo Ministro do Estado, por essa obra, por essa oportunidade, que foi sensível a esse grande momento que Juí e a região vive. Tarso Genro destacou a importância dos aeroportos regionais para o desenvolvimento do Estado. Nós temos que nos preocupar muito com o transporte, porque o transporte, principalmente o transporte aéreo, agora tem que ser ramificado para o interior, porque não há crescimento sustentável sem um sistema de transporte aéreo de qualidade. Isso aqui é um momento constituinte desse processo. Também foi assinada uma suplementação orçamentária no valor de 100 mil reais para viabilizar a contratação de serviços especializados para a elaboração dos projetos executivos de implantação de balizamento noturno do foral de aeródromo e da biruta iluminada para facilitar as operações visuais noturnas no aeroporto. Nós estamos em um momento muito profícuo no nosso Estado, muito importante, e esse investimento em infraestrutura aqui na região de Juí consolida essa estratégia de governo que vem dando certo. Ou seja, estamos hoje entregando essa pista e já, no mesmo momento, assinando a suplementação orçamentária para a contratação da sinalização que vai possibilitar a operação noturna de aeronaves aqui em Juí.